Faz desenho. Faz desenho aqui, ó. Escreve. Doutora Paula. Pra você, doutora Paulinha. Faz uma... Prazer, Paulinha. Tonhão. Prazer é todo meu, mas eu posso te dar um pouquinho, se você quiser. Ah, é? Você pode... Que isso, gente. Uau! Que só gronhoca. Bebinha. É seu coleguinha? Apresenta pra mamãe. Como vai, Nina? Tonhão. Mamãe, esse daí é o Tonhão, tá? Ele é membro do nosso sindicato. Ah, imagina que um dos maiores membros. É casado? Porque eu sou expert em divórcio. Qualquer coisa que você precisar, me alcione. Garoto, maroto, travessa. Tonhão? Ih. Peraí, você conhece o Tonhão também? É claro! Ele me traz quentinha. E você gostou da minha comida, Doralice? Nossa, adorei. Inclusive, meu negócio tá aberto pra você. Vocês estão atrapalhando... Meu Deus do céu, hein, minha Dinda? Vocês estão atrapalhando a nossa reunião, cara. Pior que a pauta bomba ainda nem chegou. Américo! 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 Américo, pelo amor de Deus, é que jogaram essa trouxa na nossa porta. Lavem logo a minha roupa ou é o fim da lavanderia. Assinado alicate. PS. É verdade esse bilhete? Pai, isso aí é blefe. Não, filho. É que a roupa do alicate tá sempre manchada de sangue mesmo. Ai, meu Deus! É, e quando ele se irrita, logo corta o assunto, né? Punhonhoco, eu sou muito nova pra morrer, punhonhoco. Deixa a Nina aí na frente. O quê? Vai você que tem varia debaixo do alfa. Vai lá defender a família. Antes que esse marginal entre aqui e senha te corte picadinho. Tá bom, gente. Vocês venceram. Eu negocio. Ô, ô, Cris, deixa eu usar a instalação do sindicato, que eu preciso ter uma reunião com a Doralice. Tá bom, tenta. Com vontade, irmão. Obrigado. Ô, Doralice, olha só, eu vou suspender a greve se você pagar 14º salário, pauzinha pra futebol na TV, certo? Pagar, assim, cervejinha, um churrasquinho e férias em Noronha. É isso aí, Américo. Não dá mole, não. E o meu bebê também quer uma bicicleta novinha, né? É, e de preferência com entregador em cima dela. Ok. Contraproposta. Eu vendo a minha fonte e compro uma máquina de lavar nova e conserto a bicicleta da proprietária de menor. Fechado. Vocês têm que lutar até o fim, bando de covardes. Como assim? É isso. Tem que ser firme e duro, pelo menos. Que isso? Calma, querido. Vamos montar um sindicato junto. Ai, graças a Deus. Gente, vocês ouviram isso? O quê? O boicote deu certo. Não é contratar o seu Felizberto. Parabéns, filhão. E parabéns pra você também, Américo, por lutarem pelos seus direitos. Agora, por favor, assina esse documento que eu tenho que levar pra Paula. Não, não. A greve foi suspeça. Tô cheio de coisa pra fazer. Ai, deixou certo. Vai assinar sim, tá? Dá um tempinho. Mas como? O quê? Ih... Olha aqui, Luciano. Mas o documento tá todo rabiscado. Quem fez isso? Olha aqui. Pelo amor de Deus. Quem fez isso? Não sei. Ô, Cris. X9, safado sem vergonha. Saia, foqueiro. Ai, mamãe, mas foi o Miguel que falou pro Eduardo, tá esperando o padrão? Eu? Foi o Tio Stoffer que pediu pra fazer um estatuto. Américo! Américo! Vai pra lavanderia lavar a roupa desse alicate inscrito e vem aqui picotagem! Prazer? Prazer. Vera. Prazer, esse aqui é o Américo. Olha, ele também tá solteiro. Que coincidência. Oi? Não repara no meu tio, não, que ele é que nem cigarro barato. Ele não tem filtro. Com licença. Meu sobrinho, olha isso daí. Essa moça aí é um presente divino. Ela pode tirar o teu atraso? É, tio. Faz tanto tempo que eu não tiro o atraso que eu já tô em outro fuso horário. Confia no seu charme. Vai lá. Olha, eu vim pela lavanderia, viu? E desculpa, Uouê, é que... Ai, eu tô cuidando de umas coisas do meu divórcio. É, eu compreendo que divórcio é assim mesmo. Eu também tô passando por isso, entendeu? É, é, é... Como é que eu posso falar assim pra você? É, é, é... O divórcio deixa a gente destruído, né? Não, 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 não. Eu vou ter que discordar de você. Você tá... Inteiraço. É, quer dizer... A lavanderia é aqui, né? Me acompanha. Aqui, ó. A lavanderia aqui. Nossa! Que lavanderia grande. É, e tá crescendo. Que sorrisinho é esse do Américo aí? Eu não tô achando estranho. Olha, eu acho que você é uma cliente nova, é isso? É, também, mas acho que o Américo tá querendo transformar ela numa namorada... Fidelidade. Parece. O Américo tá mais enferrujado que parafuso de navio. É, e se esse navio foi o Titanic e já afundou com o gelo que a mandrasta dá nele, né? Olha! E o tratamento aqui... É potente, hein? Às vezes, é. Esse cara puxou o tio. Sabe, quando eu era jovem... As garotas todas caíam no meu papo. É verdade, é um papinho bonito mesmo, né? Fala. Para com isso. Olha, eu queria ver se fosse você, Cris. Ô, queridão, queridão, se você quer saber mesmo, ó... Eu conquistei a Sossô, meu amigão. Eu não precisei de muito, não. Eu ganhei ela pela barriga. Ah, pagou... Pagou o jantar à luz de velas. Não, eu paguei um piercing no umbigo. Tô pagando até hoje, na real. Tiana! 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 Oi! O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui, você? O que você tá fazendo nessa hora em casa? Tem ninguém pra tomar uma injeção? Um... Um... Curativo! Curativo! Eu vou falar. Nós estamos aqui observando a dança do acasalamento do Américo. Como assim? Américo dando em cima de alguém? Como isso, gente? Olha... Oi! Calma! Eu vou contar pro Dr. Fred Nicasso! Hum? Hum? Olha, Mãe Drosta, não é nada disso que você tá pensando. É só uma cliente da lavanderia. É uma cliente. Ele tá lá deixando as cuecas de molho, entendeu? Mas acho que não tá conseguindo muito, não. Porque tá com um negócio mais... De onde saiu aquela vaga? Hoje é vaga? Não, não adianta! Uma mulher não pode falar isso de outra mulher! Eu tô falando da vaga na lavanderia. Porque até ontem tava cheia de pedido, né? Ah, mas talvez ela tenha chegado mais cedo pra pegar a senha. A concorrência tá forte, viu, Luciana? Olha, eu vou te falar uma coisa, Luciana. O Américo também já passou dos 60, né? Que isso? O Américo tá na casa dos 50 ainda. Tô dizendo 60 dias que ele não vai no boca a boca, um beijo no beijo. Quer saber? Quer saber? Eu vou pegar esse vestido aqui, meu, novinho, pra ele lavar. Tá novo? Tá novo, sim. Mas vai lavar. E daí? Palhaçafiana? Américo, tu tá com TPM, cara? Tu tá talaricando policial militar, cara? Olha a ver aqui, cara! Ai, eu fiquei mais apertado do que eu já era. Ai, não tá passando nem sinal de wi-fi. Ai, Américo, e ela falou pro homem que ela tava aqui no Gloriosa Bexiga. Foge, Américo. Fugia para as montanhas. Américo, pegue todo o seu dinheiro. Como? O dinheiro que eu tenho não dá nem pra pegar o metrô, Cris. Então, plano B. Plano B. Plano B. Se ele bater aqui, nós liga pro 90 e liga pra polícia. Mas não vai dar. Ele é da polícia. Vai cair na caixa postal. Que grila? É mesmo? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pra ela e falar pra ela não vir. Peraí, deixa eu ver aqui. Falar? Você vai... Ai, deu desligado. Meu Deus. Já sei o que eu vou fazer. O quê? Vou me esconder no quarto da Dorinha. Ai, mas por quê no quarto da Dorinha? Pra movimentar a cena, a gente tá parado no mesmo lugar faz muito tempo. Tá bom. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Américo, Américo, a gente tá aqui há três horas. Se o moço chegou agora, não vem mais. Caramba, eu nem cometi crime nenhum. Vou pegar pena máxima, é isso? Ô, Cris. Toma conta da sala. Vai lá ver o Augusto lá. Deixar comigo. Não vai subir ninguém, hein? Ai, Américo, se te prenderem, todas as minhas preces serão realizadas. Há três meses que eu lido pro navizheiro te denunciando, Américo. O melhor lugar e o lugar mais seguro é aqui no teu quarto. Se ele invadir aqui, ele vai tá ferindo o estatuto do idoso. Ô! Se a polícia te quer, você vai ser preso. Sabe por quê, Américo? Porque eu vou te entregar de bandeja! Américo, eles vieram aqui então retirar o pedido deles. Eles estão na porta. É só não abrir a porta. Não, mas o Miguel tá lá e ele vai acabar abrindo. Ai, meu Deus do céu. Então, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que alguma coisa vai acontecer. Vamos embora. Ai, tá difícil. Vai, vai. Empurra. 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 Agora sou eu. Ai, meu Deus do céu. Miguel, Miguel, não abra essa porta. Não. Por quê? Porque pode ser o delivery da morte de seu pai. Nobre, nobre, nobre. No amor de Deus. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Ah! Esse homem super simpático tava ali na porta esperando. Depois a gente terminar de conversar. Filha, filha, é... Olha só, não esquece que o papai te ama, tá? Eu sempre vejo tudo com você. Ô, meu Deus do céu. Filha, vai lá pra dentro, pra você não ver. Ele tá chorando, gente? Tá bom. É nesse logradouro aqui que funciona uma lavanderia? Depende da roupa que tu quer lavar, né? Senhor polícia, prenda esse homem. Ai, eu sempre fiz palavras. Gente, Romulo, você tá muito chique com esse figurino de homem da lei. Para, Dolarice, fica toda assanhada. Que assanhada? Eu tô querendo oferecer pra ele a minha suíte, caso ele queira tomar um drink e relaxar. Eu tô exercendo a minha cidadania. Pode deixar que ninguém vai sair preso daqui hoje, não. Não faz nada com o Américo, não. Olha, ele é 71, ele é safado, não vale nada, mas é meu cunhado, meu. É um cara que eu tenho no meu coração. Não faz nada com ele, não, por favor. Ô, Cris, o cara nem te colocou no saco. Já tá entregando o baiano, cara? O senhor tem algum mandado pra entrar aqui em casa? Relaxa, Arnold. O mandado que ele tem tá na cintura, aquele que ela agarbala em Toluma. Se não for isso, é quase isso. Olha que eu não vim aqui fazer visitinha oficial, não, tá? Eu vim atrás da minha mulher. E eu soube através de fontes e figuras que ela esteve aqui. O Américo não deu um beijo nela. O Américo não tocou nela. O Américo não pegou o WhatsApp dela. O Américo fez nada. Tá bom? E fica quietinha, né? Não conte nada. Então, já que o Américo não lembra de nada, bora ver se isso aqui refresca a memória dele. O que que tá acontecendo, gente? Que cacetada! O que que houve? Aí o Pio é o beijado. Fala pra sua só seguir em frente. Ela já faz isso contigo vivo. Ô, Dudu, para de pegar mico. Foi só o celular que ele pegou. Essa aqui, ó, é minha mulher. Vocês viram ela? Essa é a Vera? A Vera é casada. Que safadeza é essa, Américo? Oi! O senhor Tavares? Oi! Assim, eu tô vendo que o senhor é gente boa, que o senhor é um excelente ator dramático, tá se esforçando bastante. Mas, assim, o senhor quer ajuda? Quer jantar com a gente hoje aqui? Ô, Américo, o que é isso? Tu tá atirador de elite hoje, hein, meu irmão? Vem ver. Eu tô falando isso porque a velhinha se ofereceu pra jantar aqui hoje, então a gente troca de lugar e resolve o bolo. Aí! Todo mundo pra cozinha! Rápido, rápido! Pra cozinha! Pra cozinha! Pra cozinha! Todos pra cozinha! Descute! Descute! Ô, Américo, você não! Você atende! Oi! Oi, Américo! Oi, Américo! Nossa! A sua testa tá suada. É... Eu não sabia que o clima entre a gente tava, assim, esquentando. É que aqui não tem ar-condicionado, aí puxa muito a sua suave. O relógio daqui já tá em 2030, que ele gira, gira, gira. Tudo bom? Tô aqui solo, tudo bom? Tô aqui de bobeira. Olha... A Luciana é uma mulher de sorte! De sorte! E não sabia! Ô, Américo, você é um encanto... Acontece que o encanto da varinha dele acabou faz tempo. Quando você me dê a chance, Dorinha, eu vou fazer umas magiquinhas pra você. Gente, olha só! Vamos voltar pro plano inicial. Pessoal! Plano inicial! Verinha! Meu amor! Que palhaçada é essa, Américo? Hã? E o que você tá fazendo aqui, Tavares? Calma, Vera. A gente pode explicar. O Tavares não te traiu. A Peçanha é lésbica, Vera. Oh! Por que você não me falou isso antes? Por que você não falou isso antes? Eu tentei! Eu tentei, Vera. Mas você me corta mais do que podcast com entrevista de político. Podia ter me falado na festa. Falado na festa? Não, não podia! Eu não podia, não! Não podia, Vera. Não podia porque era sigilo, Vera. O pessoal da DP é muito preconceituoso, Vera. Entendeu? Era sigilo e outra coisa. Tu saiu correndo que nem um papalégua, eu não consegui ter força pra te alcançar. Tá? E você também desligava o telefone na minha cara, tu lembra? Isso não quer dizer nada. A Luciana bate o telefone na minha cara, só que eu dou outra face, né, Luciana? Ah, eu cancela qualquer chato que fica me ligando assim. Volta pra mim, Vera. Volta, 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 volta. Minha pequena Vera, Vera. O nosso amor em duas viaturas, dura. Você comigo e eu tô sempre paz. Sozinho com você. A terceira lêbica. Lêbica! É isso, né? Ai, eu quero... Tchau! Pessoal, vocês salvaram o meu casamento. Muito obrigado, Vera. Muito obrigada. Ai, gente. Que nem final de novela. Eu acho tão bonitinho o casal terminar junto. Ah, Luciana. Eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? A gente merece uma segunda chance. Um jantar romântico, quem sabe? É, eu nem queria mesmo no barzinho com a minha tia. Eu vou só pegar meu vestido, tá? Tá bom. Ô, Luciana. Maneiro esse teu vestido com vários buracos aí. Bandeiro pra caramba. Peraí. É fantasia, é? Esse aí é meu vestido novo e importado? A gente pode dizer que ele é suíço, porque ele tá furadinho igual queijo. Américo, tu corre que eu vou te matar! Luciana! Ai, volta aqui! Ai, volta aqui! Ai, volta aqui! Ai, volta aqui! Américo! Oi, Cris. Fala aí. Anda devagar, cara. Eu tenho as pernas curtas. Tudo em você é curto. Perna, pulmão... Olha só. Sou eu. Vamos te dar uma amostra grátis do biciclélose. Sério, cara? Isso vai ser minha última cartada na sueca da Luciana. Posso fazer uma declaração? Pega esse patrão. Nossa, maravilha. Deixa eu escrever aqui. Ó, toque essa música que é minha e da Luciana, tá bom? Perfeito. Telefone, peraí. Oi, Miguel. O quê? Tua mãe tá indo lá pra casa? Vambora? Duas ex-esposas dentro da mesma casa? A casa vai cair. Vambora. Vai dar problema. Vai devagar. Ai, meu Deus. Estourou meu coração. Ai, garota! Tira o bife. Tira o bife. Luciana! Luciana, vem aqui. Eu quero falar com você. O que foi, Américo? Luciana, olha só. Eu quero te fazer uma homenagem e relembrar os votos de casamento. Ah, não acredito que a gente ia ser obrigada a ficar ouvindo fake news agora. Pode falar, Américo. Eu tô te ouvindo. Aqui, Luciana. Sou na caixa. Gata, você sempre foi a mulher da minha vida. Você já tá na terceira idade, mas ainda é uma mulher de primeira. Que palhaçada é essa, Américo? Desculpa, Luciana. Esse daí era o áudio que o seu Astolf ia mandar pra minha dinda. Desculpa. Pra mim? Pra mim? Da onde que você tirou essa terceira idade, Astolfo? Eu, hein? Pelo amor de Deus, Américo. Vamos aplaudir! Luciana, todo mundo sabe que o casamento é matar um leão por dia. Mas eu, por você, eu teria coragem de enfrentar todos os animais do jogo de bicho. Muito lindo. Muito bonito. Não. Agora... O Américo. É uma musiquinha boa. Vou colocar uma música pra você. Se você me pedir eu vou botar essa batida. Não, 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 não. Não, não, não. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Ô, Luciana, só vem ver o meu filho, tá? Do pai eu não aceito devolução, muito menos garantia estendida. Meu Deus do céu. Agora eu que fiquei estendido no chão. Acredita em mim. Acredita em mim? Eles erraram a música, Bioca. Foi. Não me chama mais assim. A gente vai terminar hoje esse casamento. Gente, olha só que final maravilhoso de temporada. Nada óbvio. Eles separam mesmo. Olá, família. Desculpa o atraso. É que caô, meu filho, comeu uma moeda de um real, aí já viu... Conta Ana Paula. Ei, trouxe os papéis do casamento pra gente assinar? Trouxe, sim. Olha aqui, tá aqui. E se separar em menos de três meses, eu dou desconto, tá? Tem um combo chamado boda de papel higiênico. Pode ler. Ai, que ótimo. Deixa que eu vou ler sozinha no silêncio da minha suíte. Dundu! Uhum. Pode arrumar aí a sala pro casamento. E o documento do divórcio. Aqui também. Então vamos lá no quarto ler. Luciana, olha só. Já que eu perdi o casamento de lavada, vamos assinar na lavanderia, pelo menos. Ai, Américo, dá um tempo. Vamos lá, Paula. Ô, meu filho, como é que você tá, hein? Eu tentei ajudar meu pai, mas não deu. Mais um fracasso do investidor Mestre M. É, antes fosse Mr. M, entendeu? Porque pra salvar esse casamento, pra Luciana me perdoar, só fazendo mágica mesmo. Como é que duas pessoas que se amam não ficam juntas? Oh, é o mote da temporada, Miguel. Senão ninguém assiste a série. Sem as mãos. Mr. M, que magia é esta, Mr. M? Ai, não é problema meu. Eu só quero que é melhor pro meu filho. Melhor pro seu filho é ver o pai feliz, né, filho? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.